Eu sei, eu sei, eu sei que você está preocupado, eu sei que você está pensando aí, cara, o Atlético não vai apresentar ninguém, já estamos chegando no Natal e ninguém vai chegar para reforçar esse elenco do Atlético. É, meu povo, eu vou trocar uma ideia com vocês, eu vou trazer uma visão mais mercadológica desse contexto atual, dessa situação, e vamos falar sobre a questão de elenco, porque o Atlético realmente precisa ter calma, não é apenas contratar. Contratar? De verdade, não sei nem se precisa. Se for para simplesmente contratar, olha para a base. Mas o Atlético precisa se reforçar, precisa olhar para o seu próprio grupo e pensar o seguinte, será que eu consigo contratar alguém melhor? Porque trazer alguém do mesmo nível, velho, é chover no molhado, é gastar dinheiro do clube, é gastar tempo dos profissionais que estão lá trabalhando. Então, eu quero começar esse vídeo deixando claro todo o meu apoio ao setor de análise de desempenho do Atlético, que na temporada passada fez um trabalho incrível, tanto que todos os jogadores que chegaram deram uma resposta muito boa, e vamos começar falando um pouquinho sobre o mercado em geral. Porque eu vejo uma ansiedade muito grande desses reforços chegarem, e eu acho que a ansiedade é justa. Porque o torcedor do Atlético vem de uma final de Copa do Brasil, que ele percebeu o seguinte, o elenco, por enquanto, é insuficiente, tá ligado? O elenco, por enquanto, não vai dar conta de enfrentar os principais times do futebol brasileiro em sequência. Porque você pode ganhar uma vez, como a gente viu no Flamengo, mas enfrentando em sequência, seu jogo já fica mais manjado, sua estratégia já fica mais óbvia, sabe? Porque, da mesma maneira que a gente estuda os outros times, os outros times estudam a gente. Então, falar de um Atlético ao longo de 2021 é um Atlético que mais se superou, e se superou com muitos méritos, do que realmente mostrou ali uma superioridade ao adversário. Óbvio que a superioridade em vários momentos ficou muito clara, principalmente na trajetória da Sul-Americana. Mas quando enfrentou os adversários tops, e hoje, na América do Sul, os adversários tops, a maioria estão no futebol brasileiro, faltou algo a mais. E o Atlético precisa buscar esse algo a mais. Não sei se vai conseguir. A estratégia de mercado do Atlético não é buscar grandes jogadores, é buscar jogadores capazes de entregarem hoje, mas serem desenvolvidos. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai fazer um mercado igual o Corinthians está fazendo. A gente olha para um Corinthians e vê Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, William. Só isso aqui, cara. Já bota o time no nível absurdo. É um Corinthians que vai estar na Libertadores. E é um Palmeiras de Dudu, é um Palmeiras de Rony, é um Palmeiras de Veiga, é um Palmeiras de Scarpa, é um Palmeiras de Danilo, é um Palmeiras, enfim. O Atuesta está chegando agora, o Navarro está chegando agora, sabe? Então, são times que ainda estão em patamares diferentes do Atlético, eu não acho que o Atlético vai conseguir alcançar esse patamar na pressa, na loucura. Precisa ser na inteligência, precisa ser no entendimento de estratégia, qual vai ser o modelo de jogo que a gente vai seguir. Precisamos contratar jogadores para esse modelo de jogo. Precisamos contratar jogadores jovens, motivados, sabe? Eu quero um Gustavo, irmão, do esporte lá, que está doido para jogar essa primeira Libertadores, que quer aproveitar essa oportunidade com todo o tesão do mundo. Eu não quero, porra, um... sei lá, pensa um jogador caro aí, um... Não sei, mano. Não sei mesmo. Um jogador do Flamengo que vem... O Diego Ribas. Eu quero um Diego Ribas, tá ligado? Eu quero um jogador que chegue no Atlético com vontade de ganhar, sem pensar em parte monetária. Parte monetária vai ser a sua premiação de se classificar para as quartas da Libertadores. Eu acho que em 2022... 2022... A gente precisa acabar com esse... Esse fantasma das oitavas, sabe? Urgentemente. Então, eu quero esse perfil de jogador. Mas falando, quem contratou até agora no mercado? Eu vejo três times se destacando mais, obviamente, na Série A. Fluminense, Fortaleza e o Palmeiras. O Palmeiras contratou muito bem. O Atuesta é um grandíssimo meio-campista, um ritmista ali, que vai qualificar muito bem o campo do Palmeiras, junto com o Danilo, junto com o Veiga, junto com o Patrick de Paula. E o Navarro, que é um moleque talentosíssimo, o Atlético tentou o Rafael Navarro, mas quando chegou no Rafael Navarro já era caro demais, sabe? Aí você tem o Fortaleza, se aproximando do Gilberto, que é um recurso de peso, talvez o grande recurso do futebol cearense nesse momento de ascensão. Fernando Miguel também, que é um bom goleiro, aí trouxe alguns jogadores de fora do Brasil, um jogador lá do Indel Vale e tudo mais. E o Fluminense, que contratou o Felipe Melo, contratou o Ile Bigode, contratou o Mineida do Barcelona, do Equador. Enfim, são times assim que estão se destacando mais. Mas o grande detalhe é Fluminense-Fortaleza pré-libertadores, sabe? Fluminense-Fortaleza... Não, a América Mineira está na pré-libertadores, mas o Fortaleza está se movimentando até bem. O Fluminense está nessa pré-libertadores, sabe? O América Mineira que está nessa pré-libertadores, até agora nenhuma movimentação. Só perdeu o jogador. Perdeu o Bauer, perdeu o Ademir, perdeu o Záreti. Então o Fluminense está nessa circunstância. O Palmeiras tem o Mundial, batendo a porta em fevereiro. Então são times com demandas mais urgentes que o do Atlético, sabe? Então não acho que vale cobrar uma pressa louca. A gente sabe que foi um ano atípico no futebol brasileiro. Foi um ano de temporadas emendadas, foi um ano que os jogadores não tiveram férias. Então o jogador de futebol, hoje, neste momento, ele não está pensando em negociação. E certamente o Atlético está falando com mil empresários. Mil, mil, mil empresários. A grande questão é que só tem um acerto quando o jogador dá ok. Quando o jogador fala, beleza, vamos embora. E esse jogador está vivendo um momento de férias dele, está vivendo um momento de relaxamento dele. Sabe? Então olha quantos fatores a gente já falou aqui. Não pode ser pressa, perfil de mercado, noção de mercado, olhar para o lado e entender quem está realmente contratando. Qual é o perfil de contratação. Se é um perfil de contratação que o Atlético está perdendo os jogadores. Então tudo indica que o Atlético está indo no caminho dele, está indo no tempo dele. Está cogitando nomes relevantes. O Atlético, o Micael, o Gustavo, o Pabllo, o próprio Garcia. Todos são nomes que chegam para somar. E detalhe, o Atlético certamente está conversando com jogadores que a gente não sabe. Isso precisa ser dito. E falando isso, vai até um pouco de contra o meu trabalho, porque eu sou jornalista. Eu precisava saber disso, né? Mas a gente tenta descobrir o máximo, trazer o máximo para vocês. Para a galera que não está no grupo do Mercado da Bola, diariamente rola informação lá. E para terminar, falando de peculiaridades do Atlético agora, saída do William Tomás, atrapalhou muito. O Atlético já tinha ali algumas conversas com o William sendo essa cabeça, esse personagem principal, sabe? Então acho que o William vai fazer falta. Acho que o William era um bom diretor de futebol, com boas ideias. Mas falando de mercado, quando você perde seu diretor de futebol, que é o cara que o empresário procura, que é o cara que o empresário vem oferecer ao jogador, você precisa passar toda essa demanda para outro personagem. E esse outro personagem, no Atlético especificamente, é um grande negociador. Talvez o melhor que a gente tem no futebol brasileiro. Mas ele tem o seu tempo. Não adianta ficar pressionando o Petralha. O Petralha tem o tempo dele, o Petralha tem as convicções dele. E ao que tudo indica, pelo menos o que eu sei, vai ficar na mão do Petralha. Como está a negociação do Marlos, como está a negociação do Gustavo, do Mikael. Tem muita coisa na mão do Petralha, sabe? Então, é mais um ponto a ser levado em consideração, de verdade, assim. E acho que no final das contas é isso, cara. Se você for me perguntar, ah, o Atlético está demorando para apresentar repórsos? Eu acho que já poderia ter apresentado, sim. Mas eu entendo também que o mercado vai aquecer. Última semana de dezembro. Olha que a gente já está na última semana de dezembro. Mas os últimos dias de dezembro e início de janeiro. Ali que as coisas vão realmente começar a acontecer de maneira mais firme, sabe? Vai acontecer de maneira mais intensa. E o Atlético vai se reforçar bem, cara. Eu tenho plena convicção que o time de 2022 vai ser um time melhor que de 2021. A gente vai conseguir limpar alguns jogadores que não dão conta. Vamos conseguir promover outros jogadores, os aspirantes da base. Que naturalmente são jogadores que precisam de espaço, precisam dessa primeira oportunidade. E, obviamente, a gente vai ser certeiro. A gente vai ser, ó, fiel ali no mercado para não errar, para buscar o máximo de precisão, tá ligado? O que eu vou... O que eu vou falar para vocês aqui é que não para de chegar... É que não para de chegar a mensagem, né? É que não para de chegar a mensagem, tá ligado? Todo momento está batendo mensagem aqui para o mercado da bola. Tem um nome que é impressionante, mano. Tem um nome aqui que é impressionante. Eu vou contar no mercado da bola em breve, se eu conseguir confirmar alguma coisa. Mas é isso. O vídeo da hora do almoço feito. Daqui a pouco a gente está de volta. É nóis. E vambora, vambora, vambora. Canal 3 pontos. Fui.